Acho que a pergunta que a mulher mais ouve, né, motorista, você não tem medo? Ai, que coragem, e eu sou muito chata, né, porque... Chega uma hora que cansa também, né, recebeu esse pedaço. Cansa, porque aí eu pergunto, tá, mas medo de quê que você tá falando? Ai, não, porque eu, a minha opinião, acho que diverge um pouco das outras meninas. Que nem eu vi até a Vanessa comentando que ela mantém a função lá, só mulher, né? Ela tá aí nisso. Habilitado, é, também. E eu nunca habilitei essa função, porque eu falo que de um a cem o passageiro é a minha menor preocupação. Até porque, quantas vezes já cheguei no lugar, não bate o santo ali, eu vou embora, mas... Tem que fazer isso. Você é direto. Direto, então, assim, eu nunca, e nunca me aconteceu de assédio também, nunca, até, eu trabalho... Ah, hoje eu tô mais arrumadinha, passo um batom, mas antes eu fazia um rabo de cavalo, assim, a minha raiz com cinco dedos aqui, porque eu só tenho cabelo branco, fazia um rabo de cavalo, não passava batom, não passava nada, a roupa mais zoadinha que eu tinha, porque eu sinto vai sujando aqui. E aí eu falava, caramba, mulherada, é tudo assediado, eu não sou, né? Que chato, meu. Será que eu tenho algum problema? Algum problema comigo. Todo mundo é assediado, uma vez teve um caso, apareceu até na Fátima Bernardes, a menina foi dar entrevista, que ela não queria levar quatro pessoas, os caras sentaram porrada nela, bateram nela, teve um lance assim, e eu tava... Foi a menina de Mauá? Não, não. Não, não, ela é de outro estado. Ah, tá. E teve a de Mauá também. É, e aí essa menina ficou com o olho roxo, não sei o quê, e aí super repercutiu, e ela falou, ah, e já não basta isso, tem toda a parte do constrangimento, de assédio, você vai dar o troco, o cara quer vir encostar em você pra tocar. Eu falei, nunca nesses três anos, nunca aconteceu. Pra falar que nunca aconteceu, logo no meu comecinho, em dezembro isso, peguei uns caras num barzinho, era nove horas da noite, acho que sexto ou sábado, e dois deles já tava assim, muito louco, pra lá de Baguidá. Aí um grandão veio na frente, eu deixava vir, nunca liguei, hoje eu já não gosto. É aquela coisa do começo, né, no começo você deixa tudo. Eu prefiro o passageiro na minha frente, do meu lado, do que atrás. Cara, eu não gosto de sentar do meu lado. Eu prefiro. Eu não gosto de sentar do meu lado, eu falo, vou tirar minhas coisas. Até bati na cabeça. Eu prefiro o passageiro de lado do que atrás. E aí a menina, aí entrou uma outra também pra entrevista, falando que era sediada. E eu nunca passei, aí esses dois entraram, aí logo que o menino entrou, aí ele falou alguma gracinha assim de, ah, hoje a gente deu sorte, pegamos uma Uber bonita, alguma coisa assim. Aí o amigo que tava bom falou, se você não calar sua boca agora, eu dou murro na sua boca. Ele, ô moça, desculpa aí, não sei o quê. Aí eu não respondi. Aí ficou aquele silêncio no carro. Aí o outro já perguntou. São lá atrás, falando, vai dar B, ó. Tinha alguém pra segurar a galera. Aí eles entraram no carro, eu só falei, né, boa tarde, boa noite, sei lá. E aí o moleque já soltou essa, o outro já falou que ia socar a boca dele. E aí o que tava na frente, falou, ah, faz tempo que você é Uber e tal. Aí já desenrolou ali. Mas nunca sofri assédio. Então por isso que eu falo que passageiro homem não é. Aí então quando a pergunta, né, ai, você não tem medo, ai, você é muito corajosa e não sei o quê. Aí eu falo, mas medo do quê? Eu falo, medo eu tenho é de chegar duas, três horas da manhã e esperar o passageiro. Aí o passageiro, estou descendo. Isso eu tenho medo. Isso eu também. E aí foi quando eu descobri o Madruga. Quando o cara foi assassinado numa madrugada, ele tava esperando, as meninas estavam carregando, né, acho que pondo mala e tal. E aí vieram as motos e ele não entregou o celular e atiraram nele. E aí eu já seguia o Daniel, 24 horas, e aí ele postou lá uma dica lá do Madruga, falando que trabalhar quando você vai esperar o passageiro, encosta o carro, apaga tudo, desliga o carro. E aí eu falo, ah, e aí foi quando despertou de eu querer trabalhar à noite, né, porque até então eu só trabalhava de dia. E aí foi com a dica do Madruga que eu falo, ah, então eu posso trabalhar à noite. Mas... Calma aí, calma aí. E você segue a dica da lata também dele? De o reposicionamento? O reposicionar. Perú, daqui a pouco tô na lata, irmão. Foi com corrida, não. Foi reposicionamento estratégico. De 30 quilômetros, reposicionamento. Ele ia reposicionar de Mogi pra São Paulo? Não, mas é um barato o Madruga. E aí eu comecei a seguir ele e tal, dessa dica aí. E aí eu uso, né, sempre. E quando dá... Você tira a luminosidade do celular? Que não adianta você desligar o carro, porque tem gente que vacila, porque desliga tudo... Não, eu tiro. Mas aí deixa o celular... Eu baixo só, até mesmo porque não tem isso filme, né, no carro. Não tem? Não. É, aí já complica. É bom você parar à noite, assim, apagar tudo com isso filme. Que ninguém... Meu carro ninguém vê. Agora tá vendo que o de trás tá sem isso filme. Mas quando o meu carro tá normal, ele parado, ninguém vê. Cara, eu só paro agora à noite, quando eu tenho, tipo, movimentação. Ou frente de condomínio, que tá... A portaria tá ligada. E eu não paro. Ou, tipo, posto de gasolina. Tipo assim, agora do nada, vem uma rua vazia. Deixa eu parar aqui, mano. Não, não dá. Posso estar com o filme lacrado, que eu não paro, velho. Não, e aí você fica com medo disso. Se eu chego no prédio, a pessoa não tá, é uma rua mão dupla, eu vou e volto na rua. Sim, sim, até a pessoa... Eu não gosto de parar, né, madrugada. Mas... E aí eu falo isso também. Eu falo assim, ah, o medo eu tenho quando eu vou esperar as pessoas à noite, de madrugada, pra ver se a pessoa também não faz isso, né? Já é uma dica pra ela não fazer. A pessoa faz. Faz. Aí é cada moto que passa, né? Que você fica... Aí moto é de dia e de noite, né? Moto qualquer horário. Ah, mas passou com dois da garupa, você já falou. Dois, você falou isso. Então é isso, medo de passageiro eu não tenho não, nunca tive.